Neste vídeo aqui nós vamos abordar a aprendizagem baseada em problemas, também conhecida como Problem Based Learning ou ABP, aqui para o Brasil é também conhecida como ABP, mas muita gente Acaba chamando de PBL para poder facilitar, eu prefiro ABP justamente para não confundir depois com aquela Outra metodologia que é a TBL, que é o Team Based Learning que nós vamos ver também mais no futuro Então para a aprendizagem baseada em problemas, nós conseguimos subir até o sexto nível do diamante Proposto por John Bergman, então vai do lembrar até o criar, então quer dizer, é uma metodologia Muito importante aí, onde você consegue subir todos os degraus de forma com que o aluno pode Chegar a condição até de criação. Na aprendizagem baseada em problemas ela foi criada nos anos 60 Nas escolas de medicina lá do Canadá, então a ideia básica foi utilizar alguns problemas clínicos Já dentro do próprio curso de medicina e trazendo aí algumas características muito importantes para os dias de hoje E com isso ela tem ali uma série de benefícios de aplicação quando você traz a PBL para a sua realidade Dentro da sala de aula, então os benefícios que nós temos aí são o que? Auxiliar na integração, ela auxilia na integração de diversas coisas Por exemplo, a integração entre a universidade e a empresa, então um problema gerado dentro de uma empresa Pode vir para dentro da universidade, de forma com que esses problemas que não foram resolvidos dentro da empresa Eles começam a ser utilizados na própria universidade, problemas reais E existe aquela integração entre quem está precisando resolver esse problema, que no caso é a empresa E o aluno que está buscando a solução disso Favorece também a integração entre o ensino e a pesquisa O professor quando supervisiona os grupos de projetos baseado em problemas Eles conseguem trazer ali alguns estudos e até fazer publicações com relação a essa integração Foi o caso que aconteceu comigo no ano de 2002 Onde um problema que nós tínhamos resolvido em sala de aula E foi um problema real mesmo De uma indústria alimentícia da região aqui, da grande São Paulo Que eles tinham um caso onde um eixo Ele tinha um grande problema com relação a deflexão Porque ele era um eixo muito pesado E ele sempre gerava um problema de fadiga Então, fabricava-se várias vezes o eixo O eixo tinha problema de falha Fabricava novamente, falhava novamente E aí eu levei esse problema para dentro de sala de aula E onde os alunos acabaram construindo Projetando um eixo Onde ele não era tão pesado Isso aí eu vou abordar no módulo referente a exemplos Para vocês poderem saber como foi feita essa abordagem Além da integração aí em ensino e pesquisa também Uma integração entre pesquisa e empresa Entre uma condição onde os problemas que são vindos aí de fora Eles podem ser analisados dentro da universidade Onde obter soluções para poder trazer ali Alguma coisa E apresentar ao mundo corporativo Às empresas Além disso A PBL auxilia aí As soluções interdisciplinares O aluno ele não pensa mais de maneira Apenas naquela disciplina Ele vai ter que começar a pensar Em situações Porque os problemas são mais complexos E pelo fato do problema não existir ali no mundo real Vamos dizer assim Ele consegue aprender a relacionar Os conhecimentos que ele adquiriu de diversas áreas E entender que não é só divisão de disciplinas Não é uma divisão de disciplinas Por exemplo Em resistências materiais Ele vai precisar conhecer materiais Ele vai precisar conhecer tratamentos Ele vai precisar conhecer processo de fabricação Então ele consegue fazer uma ligação Através desse conhecimento interdisciplinar Outra característica importante Outro benefício importante aí É estimular a busca Nos conceitos mais atuais Então ele está se atualizando Não só o aluno Mas também os professores Porque nessa condição O professor vai direcionar O que ele vai precisar aprender Os problemas que são do mundo real aí Vai ter que buscar novos conhecimentos Para poder chegar Na solução do problema Isso independente Vai buscar na internet Buscar em bibliotecas Fazer reuniões Com quem tem ali Conhece do assunto E vai ser uma forma Para poder buscar Conhecimentos Através disso daí Vai estimular também A atualização dos próprios professores Porque Ele vai ter que estar atualizado Com relação aos conhecimentos E nessa supervisão Que o professor vai fazer Com relação aos alunos Perguntas podem aparecer E o professor tem que estar preparado Para isso Então Ninguém sabe o que o aluno vai perguntar Então A atualização do professor Vai ter que ser feita também Então por isso que é importante E é um benefício que a PBL traz Outra também é a criatividade Inovação Que se fala muito hoje Buscar inovações Trabalhar com formas criativas Que é exatamente a condição Que os alunos precisam atingir Lá no nível máximo Da taxonomia de Bloom Não só pensando em taxonomia de Bloom Mas também pensando em outras condições Porque ele vai Através dessa Resolução desse problema O aluno vai precisar ter contato Com pessoas E estimular ideias Porque só assim É que ele vai conseguir encontrar Alguma solução Que seja criativa e inovadora Porque não tem nenhum manual Que vai trazer isso para ele Para ele poder utilizar Como sendo uma referência Um guia A capacidade do desenvolvimento De projetos também é estimulada Então nessa experiência Que ele vai ter Ao longo da vida acadêmica Ele precisa estruturar Ele precisa estruturar O projeto Saber como fazer isso Montar as análises Saber o que ele vai utilizar Em relação às teorias Quais são os experimentos Que ele pode fazer Testes Relacionar Relacionar não Ele colocar em condições De sintetizar os problemas De sintetizar os problemas Expor resultados Apresentar resultados Então percebe que ele vai Muito num caminho De desenvolver Uma série de conhecimentos Uma série de habilidades E também de atitudes Estimula a habilidade de comunicação Quer dizer Ele participando Do desenvolvimento De um projeto Ele começa ali A aprender a comunicar Ideias E as experiências Com os próprios colegas E também debate Aprender a debater Conteúdo Que é uma característica Muito importante Nos dias de hoje E o professor ali Quando o grupo tem Uma discussão Um debate O professor poder também Está atuando em conjunto Com eles Na exposição Até das próprias ideias De como fazer isso De criar Essa condição De comunicação Vai criar Um ambiente De aprendizado Eficaz O grupo Ele é Nessa intercomunicação Que eles têm Entre os membros Vai conseguir favorecer A transferência Do conhecimento Entre eles Então Dessa forma Eles vão conseguir Explicar melhor O que acontece Fazer uma conexão Ali Das teorias Do que eles estão Descobrindo Naquele momento E expor Uma teoria Que é nova Vamos dizer assim Para algum Outro participante E nessa daí Conseguir ter Uma troca Entre eles E a ideia De fazer Essa conexão É extremamente Importante Para quem Hoje vai Trabalhar Vai entrar No mercado De trabalho É extremamente Importante Saber fazer Isso daí O convívio O vínculo Social O convívio Social Nesses grupos De projeto Eles vão acabar Criando ali Um vínculo Social maior Pode contar Com Pessoas Dentro e Fora da universidade Vai criar vínculos Com pessoas Também fora Da universidade Dentro da empresa E nessa condição Ele pode fazer O que? Pode direcionar Exatamente As condições Que ele precisa Para poder Dar andamento No projeto Eu estava falando Sobre os conhecimentos No caso Do conhecimento É uma característica Que ele precisa Ali Através De buscar Informações Então Ele saber Dominar O que tem Com relação Ao conteúdo Com relação A teoria E também As ferramentas Que fazem Que fazem isso Para ele poder Chegar nessa condição A habilidade Que eu dei Como exemplo É trabalhar Na forma De equipe Buscar Criatividade Ter ali Uma Uma visão Geral Do que pode Acontecer Saber se comunicar Saber planejar Fazer integrações É exatamente Um dos benefícios Ali do PBL Se autoavaliar Saber exatamente A condição Que ele está Se comportando Dentro daquele contexto E no caso Das atitudes É o caso Da ética É o caso Da empatia Ele ser flexível Curioso Curioso A experiência Que aquilo ali Vai estar trazendo Para ele Saber ouvir Opiniões E debater Colaborar Cooperar Até liderar Que é importante Para caramba Hoje No meio 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 Então com isso O caso da PBL Ele vai fazer o que? Vai ser um uso De forma contextualizada De uma situação Problema Para um aprendizado Autodirigido O que é isso? Ele vai ser Centrado no aluno Né? Onde ele vai pegar Ali uma Uma condição De um problema Real E trazer isso Para poder ser resolvido Dentro do Do seu grupo De trabalho Na Na sala de aula Além disso O professor Passa a ser o que? Ele passa a ser um orientador Então ele não vai estar Mais naquela condição Da aula narrativa Né? E ele vai passar A trabalhar com os alunos Na forma de mediador Na forma de um orientador Para poder Direcionar A solução Daquele problema Então O que é Em termos de Nebuloso Que tem ali Na cabeça Do Daquele aluno Pode se tornar O que? Um fator de motivação Justamente Para ele poder Aprender Né? A descobrir Então isso daí Seria uma das características Que podem Dar início Com relação ao uso Da Da PBL Né? Com relação ao uso Da aprendizagem De problemas Continuando aí As etapas Que nós temos aí Para poder Executar uma Uma PBL Uma PBL Uma ABP O que começa ali É o entendimento inicial Do problema Então trouxe o problema Para dentro Da sala de aula Fazer ali Uma primeira abordagem Com relação ao que Ao que o problema Traz Entender o que está acontecendo A partir daí Listar possíveis soluções Para aquele problema Com conhecimentos prévios Ah, não precisa nada Nesse instante Saber Ah, eu vou precisar pesquisar Alguma coisa relacionada A algo que eu não sei Não É o contrário É aproveitar os conhecimentos prévios E fazer Uma listagem Dessas possíveis soluções Com isso As ideias Vão sendo criadas E a partir daí Essa listagem Dessas possíveis soluções Elas podem ser decompostas Em partes Para Começar a elaboração Das possíveis perguntas Então aqui vale Salientar um detalhe importante Que seria o que? Que seria o uso De algumas Outras metodologias ativas No caso O mapa mental O brainstorming Onde pode fazer Essa conexão Da elaboração Das perguntas Que estão relacionadas A listagem dos problemas A listagem das possíveis soluções Daquele problema No próximo passo Vem o estudo individual E a discussão Então Aqui vale a pena Cada elemento Contribuir Com alguma Com alguma Com alguma Característica E com alguma Coisa Vamos dizer assim Com relação ao que ele Viu ali Nas possíveis soluções Para o problema Então Essa parte É importante Porque O grupo Vai se sentir Mais seguro Com essa contribuição Que é feita De forma individual E torna o negócio Muito cooperativo Cooperativo e colaborativo Depois No próximo passo Nós temos o que Compilar os resultados Em cima do que Foi feito No estudo individual Dos elementos Do grupo Vai fazer Uma compilação Desses resultados Após a compilação É feito o que Uma listagem Desses resultados De forma ordenada Onde Pode ser feita Já uma primeira Apresentação Entre os elementos Do grupo E claro O professor Ele vai estar Direcionando Essa condição Para poder Trazer ali Os melhores resultados Claro Isso daí É uma característica Que o grupo Acaba Tendo ao longo Do desenvolvimento Do projeto Do desenvolvimento Da solução Do problema Após isso É feito o que É feita a apresentação Final Então quer dizer O grupo Vai poder A partir do que Eles Trouxeram Nessas Nesses passos Aí Nessas etapas Poder fazer A apresentação Do trabalho Deles E em cima Disso É feita o que Feita uma avaliação Se isso daí Está coerente Se isso daí Funciona Se isso não funciona Claro Para poder chegar Nessa etapa De avaliação Algo já foi feito Algo já foi testado Algo já foi experimentado Então O problema Pode chegar Até numa condição De ele ter sido Resolvido Parcialmente E aí Começa Um novo ciclo Mas O que vale Entender É Nesse Nessa espiral Que acaba Acontecendo A ideia É o que É sempre Buscar A solução Para Para a resolução Desse problema Mesmo Chegar Numa condição Onde consiga Resolver O problema Proposto Então Aqui estão As etapas De uso Isso daqui Eu vou mostrar Depois Em alguns exemplos No módulo Onde eu trato Os exemplos De aplicação De metodologias Ativas Depois disso Nós temos O que O diagrama De interrelações O que é Esse diagrama De interrelações Aqui nós temos Um problema A partir desse problema É feita Uma análise Seria basicamente Um resumo Do que pode ser Feito Com relação Ao PBL Para poder chegar No que Para poder chegar Numa apresentação Agora O que está Nucleando Em volta Disso Nucleia As referências Tanto bibliográficas Quanto referências De internet Quanto até De própria experiência Profissional As aulas Seria uma Uma forma Também Que vai estar Nucleando Para poder dar Suporte A resolução Do problema O estudo Em grupo Que é Uma das características Importantes Aqui No caso Do desenvolvimento Do PBL A tutoria Essa tutoria Feita pelo professor O acompanhamento Feito pelo professor Feito por Alguém que vai dar Suporte Para o grupo Continuar desenvolvendo Então aqui Chega na Condição Onde mais um elemento Vai estar nucleando Que seria O trabalho prático Onde ele pode Mostrar ali O que foi Desenvolvido Para a solução Daquele problema E também Os experimentos Que foram utilizados Para poder Chegar na solução Desse problema Então isso aqui É um resumo Básico De como é feito A ABP A PBL Como queiram Com relação ao uso Dentro de sala de aula Pois disso Nós temos O que O que PBL Vai requerer Do professor O professor Ele vai passar A ser o que Ele vai passar A ser um Orientador Dos grupos Um mediador Mesmo Vai ser um guru Ali Dos alunos Então Ele não vai mais Trabalhar naquela condição Apenas de Narrativa Dentro de sala de aula Ele vai estimular O que Estimular o trabalho Em equipe Que é extremamente Importante para isso E até Uma competência Do aluno Que o aluno Hoje Ele vai precisar Dessa condição De saber Trabalhar em equipe Extremamente Importante Essa condição Por que? Porque é uma condição Que exige Como sendo o que? Uma competência Para ele Então O aprender a fazer Está exatamente Ligado nessa condição Aprender a fazer Em conjunto Também Depois Ele vai ensinar O aluno A conduzir Ele vai mostrar Caminhos Onde O aluno Pode conduzir A solução Do problema Ou O que ele vai Precisar Para chegar Nesses resultados Vai trabalhar Com os problemas Reais Então São coisas Que vão ser Para ele Extremamente Importantes Não vai ficar Só naquela condição Onde Os problemas São apenas Teóricos Não estou dizendo Que todos os professores São assim Não é isso O que eu quero dizer É que vai conseguir Trabalhar Com os problemas Reais Trabalho Interdisciplinar Vai ser um trabalho Bem maior Então quer dizer Vai ter que existir Ali uma conexão Bem ampla Com relação Ao uso Do trabalho Interdisciplinar No caso Do aluno Ela vai valorizar O conhecimento Prévio dele Então Ele Naquela condição Onde ele já tem Ali um nível De conhecimento Vai ser feito Uma valorização Com relação A isso Interação Vai existir Interação Entre os colegas Interação Entre o professor Interação Até do Meio social Mesmo Como já foi falado Sobre Criar vínculo Social Construção Do conhecimento Então ele não vai Ficar só Naquela espera O que vai acontecer Agora É que ele vai Começar a buscar Também Condições Para poder Construir o Conhecimento A partir das informações Vai criar Um ambiente Colaborativo Que é uma das Características Importantes Hoje Para o aluno Poder Ter ali A empatia Saber Exatamente O que é Uma empatia E poder Estar trabalhando Em conjunto Com o grupo De forma Poder ajudar De forma Poder Colaborar Até Em determinadas Situações Que algum Elemento do grupo Está passando Por algum problema Ele conseguir Dar esse suporte Também Para esse elemento Ele vai começar A questionar E equacionar Eu estou colocando Aqui o questionar Equacionar É Perguntar E já Ter uma condição Para ele poder Pensar Em como resolver Né Análise Vai criar um poder Grande ali De análise Para ele poder Chegar na solução Dos problemas Então ele poder Saber como fazer Isso daí Com relação Ao que ele está Identificando Naquele momento Dentro do problema E avaliação E avaliação Ele saber O que Ele conseguir Ter ali Noção Do trabalho Dele Como que foi Feito o trabalho Dele Se o trabalho Dele foi Bem feito Ou não Ele poder Dar opinião Para ele mesmo Vamos dizer Assim E ele conseguir E ele conseguir Pensar Se o trabalho Que ele fez Foi um trabalho Bem feito Ou não E buscar A solução Em equipe Que está Direcionada Ao que nós Já falamos Com relação A interação Com relação A parte Colaborativa Então Essa solução Sempre vai ser Procurada De forma Em equipe Que a gente Vê bastante Hoje Nesses grupos De gestão De projetos Dentro de empresas Na aprendizagem Baseada em problemas Nós temos Aqui A condição Onde O professor Deixa de ser O narrador E faz Com que Os alunos Comecem A criar O que? Um pensamento Mais crítico Com relação A sala De aula Então Ela traz Uma série De benefícios É uma das Metodologias Assim Mais complexas De se utilizar Mas é uma Metodologia Que ao longo Do tempo Das vezes Que utilizei Eu percebi Que traz Excelentes resultados Para dentro De sala de aula De aula